Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje nós falaremos sobre como os surdos pensam. Muito interessante, não é mesmo? Mas agora eu quero que todos vocês se inscrevam aqui no canal e também que vocês agora curtam esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como os surdos pensam. E esse tema é muito interessante e muito legal. Vamos ver. Os ouvintes oralizam, não é mesmo? E eu vou explicar agora para vocês a diferença. Por exemplo, o ouvinte está ali teclando e enquanto isso ele está pensando, lembrando de alguma coisa, oralizando. Por exemplo, Ai, eu estou com uma vontade de tomar uma cerveja. Correto? É um pensamento em que ele está ouvindo a sua própria voz. Ai, que vontade de tomar uma cerveja. Mas, como uma pessoa surda pensa? Os surdos Utilizam a língua brasileira de sinais, correto? E quando eles vão pensar em alguma coisa, eles pensam sinalizando. Por exemplo, eu estou ali teclando e começo a pensar a partir da visualidade. E ai, eu penso em tomar um chope. Eu pensei sinalizando. Já o ouvinte oraliza, correto? É por meio da voz. Ele está ali, está pensando, ouvindo a sua própria voz, já que está com vontade de ir para a praia. Sonhando, oralizando, ouvindo a sua própria voz, correto? Ai, que vontade de ir à praia. Já o surdo, pensa a partir do visual. Imagina a praia, o mar, a areia. Imagina tudo isso a partir da visualidade. Pensa, ai, que vontade de ir à praia. Aquele mar calmo, sereno. E vai se imaginando, sinalizando naquela paisagem, naquele contexto. Porque é algo da nossa cultura. Não é a oralidade, mas sim a visualidade. E então, quando a gente pensa, nós pensamos a partir da visualidade. O ouvinte, pensa a partir da oralidade. E do seu auditivo. E então, o registro da sua voz está no seu pensamento. E então, tudo aquilo que ele pensar vai ser a partir da oralidade. Já o surdo, pensa a partir da sua visualidade, utilizando as suas mãos. A sinalização. Imaginando as cenas, as paisagens, as árvores, o mar. Ai, que vontade de passear, de fazer uma trilha, de caminhar. Isso ele está pensando a partir da visualidade. E da sinalização. É algo natural. Os ouvintes pensam a partir da oralidade. E os surdos a partir da visualidade. Vocês entenderam? Gostaram desse vídeo? Então, coloquem as suas sugestões aqui nos comentários de novos temas. E nós vamos preparar novos vídeos para postar para vocês. Beijos e até logo!